Escolha confiar. Muitas vezes, ao enfrentar ou passar por situações ou problemas, nossa mente é totalmente ocupada pela preocupação. E sem perceber, acabamos refém dos pensamentos enganadores e mentirosos. Esses pensamentos ocupam tanto nossa mente que não temos espaço para encontrar as devidas soluções. E posso te falar, a solução é mais simples do que imaginamos. A solução é confiar em Deus. Afinal, se preocupar não vai resolver o seu problema. Só vai te afastar cada vez mais da solução. A preocupação é a nossa inimiga. Ela nos cega a ponto de transformarmos um pequeno problema no clássico ditado uma tempestade em copo de água. Então, essa situação passa a determinar a sua condição interior e quando menos esperamos estamos lidando com doenças psicossomáticas e não mais ouvimos a voz de Deus. Mas, infelizmente, acreditamos nas mentiras que nos conduziram para tais preocupações. Jesus nos instrui a não andarmos ansiosos e preocupados. A vida é feita de escolhas e precisamos escolher confiar em Deus. Precisamos escolher entregar nossas preocupações ao Pai e ouvir o que o Seu Espírito Santo nos diz a respeito dessa preocupação. Lembre-se, você não está sozinho. A preocupação é o oposto de fé e o ato de se preocupar-se sugere que Deus não é digno de confiança para cuidar da nossa vida e suprir nossas necessidades. Forte, né? A preocupação é um sentimento e vamos nos esbarrar nela sempre. Mas a pergunta que precisa ser feita é O que Deus pensa a respeito dessa situação? Isso que estou sentindo ou pensando é verdade? No livro de Provérbios 3, 5 ao 6 diz Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Escolha confiar. Faça essa oração comigo. Jesus, obrigada por se importar com os meus sentimentos e me conduzir para uma vida de verdade e liberdade. Declaro que a partir de hoje eu confio em Ti de todo o meu coração e não mais me apoiarei em meus próprios entendimentos. Eu entrego os meus caminhos e as minhas preocupações aos seus pés. Em nome de Jesus. Amém. Continue abençoado. E aí Obrigado.